Não dava pra viver, não tinha trabalho, não tinha nada, né? Não dava mesmo. Aí só sei que meus filhos e Doro fizessem embora também, pra lá casou. Era por isso que os seus filhos iam embora, então? E o crescendo iam embora? Crescendo não tinha vida. Não tinha escola? Não tinha escola, não tinha nada, ninguém aprendeu nada. Era tudo burro que nem eu, porque eu também não aprendi nada, porque em sertão só estudava quem tinha condição. Botava pro Cascavel, botava pra Fortaleza, né? Aí nessa armação sei que aprendia, mas dói mesmo. Nada, pobre não tinha vez pra nada, só pra sofrer mesmo, né? Eu sofri muito, muito, muito mesmo. Aí só sei que dessa vez, aí um foi-se embora pra Rio de Janeiro. Então foi pra Fortaleza, lá ficou trabalhando, empregada, a patroa foi-se embora. O Rio de Janeiro, ele não foi com a patroa. Ele foi-se embora, ele ficou, depois ele foi. Ele foi, mas ele era um cara muito aprendido. Sabe como era uma pessoa? Aprendido era como ele. Ele era muito aprendido. Aí ele foi-se embora pra lá, chegou lá, arrumou um restaurante, né? Trabalha em comida. Não tinha que fazer essa comida, melhor de que ele. Fazia comida, chegou a princesa de Nero Égua e foi o fazedor da comida dela, foi chamado pra fazer a comida dela. Ele ficou tão aprendido que ele não fazia mais comida, ele ficava na mesa só pra receber. Só pra receber. Aí meu cavalo... A senhora que ensinou ele a fazer com medo? Não. Ele aprendeu a ir em Fortaleza, e em Fortaleza tirou pra Rio de Janeiro, aí lá acabou de ajetar tudo, né? Mas a senhora era uma boa cozinheira. Ele tinha arrumado de livro dessa altura, sim. Ah, ele lia. Ele aprendeu a ler, então? Não. Ler só quem sabia era ele. Ele tinha tanta vontade... Ele sabia tanto ler que ele queria ser até um aviador. Tanto ele sabia. O médico dizia, você não dá porque você é atacado dos neus. E ninguém entra bem em avião não pode ser... Não pode sofrer dos neus. Mas ele já lia lá no Balbino ainda? A senhora estimulava ele a ler? Ele lia lá pra lá, pro Rio de Janeiro já. Ele passou 15 anos sem me dar notícia. Sem me dar nem notícia. Era. Aí sei que... A leitura foi importante na vida dele? A leitura foi importante pra ele? Pra ele? Não foi importante porque ele morreu logo, né? Mas foi muito importante, né? Porque a basta seja que a custa da leitura é que ele aprendeu nesses livros, fazer comida, fazer tudo, né? Comprava livros de todo canto, de trabalhar em negócio de comida, de fazer bolo, de fazer tudo. Tudo. Ele tinha livro pra tudo. Tudo que ele quisesse fazer. Ele ajeitava um peixe. Você comia que pegava. Ele pegava um peixe desse também assim. Quando acabar, ele tirava a espinha dele todinha. Todinha. Ficava só a carne dentro. Quando acabar, ele ajeitava um bocado de tempero. De tempero, coisas boas. Acabava, botava dentro, enchia, costurava. Acabava, botava no forno. Foi chamado aqui, até do Balbina, um pessoal aí que teve aí a reunião dos grandes de Cascavel, sabe? Até de Fortaleza, de tudo. Ele foi chamado pra fazer essas comidas, foi ele. E as marias adoraram esse peixe. Peixe ao medão. Ele assava no forno. Foi uma coisa mais linda do mundo. Aí você comia que pegava. Ela trabalhava bem com vida. Aí o que que acontece, meu irmão? Ele com 26 anos... 36, né? Era de 36. Era pra ter... O pessoal vota 37, mas não era. Porque tinha o... O Anuel que morreu, né? Justamente era no meio. Aí ele não pegou a AIDS. Lá no Rio. No Rio de Janeiro. Não, morreu aqui. Vem se embora. Lá no Rio, né? Pegou no Rio de Janeiro. Aí ele vem se embora. Aí ele chegou aqui. Eu baixei, eu tenho que fazer chá pra ele. Remédio, chá. Eu fazia chá de... De 20 e tantas qualidades de pau, de pau, de... De dentro da vazante, de todo lugar. Fazia chá. Mas ele também pegou o câncer de pele. Aí, criatura da minha alma. E ele não ficou quase bom. Não sentia mais nada. Acabou-se as manchas. Acabou-se tudo. O cara ficou esperto em andar. Era brincando. Quando tinha forró, essas coisas. Ele gostava muito de brincar. Só tinha uma coisa. Ele disse, nesse tempo que soube, ele também não teve mais conversa com a mulher. Não. E ninguém ele não votou. Ele disse, mãe, esse pecado eu não tenho. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. E nem boto culpa de quem me botou. Também não boto culpa, né? Que foi negócio de vacina, né? Essas coisas. Eu boto culpa. Aí, ele disse, mãe, agora eu vou em janeiro. Bom mesmo, bom. Ele disse. Aí eu disse, Luís, não vá não, meu filho. Vou, mãe, vou ganhar dinheiro pra trazer dinheiro pra nós, mãe. Nós estamos sem dinheiro. Eu vou amar dinheiro. Ele mandava dinheiro pra mim. Comprei gado pra ele. O dinheiro que ele mandava pra mim. Eu gastava uma parte, uma parte. Eu comprava uma coisa pra ele. Comprei uma besta. Isso foi a maior alegria que ele tem na vida. Foi essa besta. Corria pra se acabar a rima dessa besta. Era. Isso era uma alegria, né? Que coisa estranha que ele tinha. E gado, isso aí, agarrado, casuaca. Comprei tudo pra ele. O dinheiro que ele mandava. Mamãe, você, meu filho, eu comia, eu gastava. Mas também precisava guardar pra você também. Você também, comprar suas coisinhas também. Tá? Era, mas era mandar pra você. Vai sair pra mim, pra você. Aí, só sei que ele foi, simbora. Não teve quem pegar. Não teve meio. Pedi, pedi, mas não teve nada. Foi. Foi, simbora. Quando chegou lá, eu digo, Luís, chega lá, tu vai fazer. O exame. Aí, justamente, ele foi. Aí, ele telefonou. Mamãe, eu fiz o exame. O médico perguntou o que era que eu tinha feito. Que eu tava bom. Que a AIDS nunca ela se apresentou. Nunca. Nunca ela deu o sintoma dela. Aí, o doutor disse, você tá bom. Luís, você tá bom. O que foi que você fez? Que remédio foi que você tomou? Ele disse, rapaz, o remédio que eu tomava era só o chá que a mamãe fazia. E os banhos que eu tomava, sei que com isso eu fiquei bom. Somente o remédio do doutor, eu nunca tomei. Porque não existia remédio pra ele ficar bom. Existia se fosse. Né? Aí, só sei que... Ah, o Luís começou a beber e brincar. Ah, voltou doente com isso. De novo. Aí, foi pra Fortaleza. Doente. Aí, lá, o doutor Anastasio. O doutor dele. Tomou conta dele. Aí, disse, Luís, Nós vamos mandar comprar uma dose pra você ficar bom. Se você tomar essa dose, na primeira você não morrer, na segunda não, na outra você vai ficar bom. Você vai durar uns poucos dias na ímã. Aí, camarada, foi a morte dele. Aí, disse, doutor, eu não mando comprar porque eu não tenho condição. O que eu tenho, não dá pra comprar nem filho, nem nada. Porque ela era muito cara nesse tempo. A avearia, nem se falava, era só pra rico. Ele disse, não, você não vai gastar nada, não. Eu sou quem vou mandar buscar. E mandou. Então, ele tomou a primeira vez, ele quase morre. Quase morre. A segunda, meu Deus, Nossa Senhora, aí, pronto. A segunda, ele já foi embora pra Fortaleza. Foi os seis dias que ele foi, morreu, morreu, dia de Santo Antônio, penas, né? Mas, do céu, foi dia seis, entendeu? Um dia seis de Santo Antônio, porque o pessoal andava até tirando de esmola, né? Não gosta de tirar de esmola, de Santo Antônio, né? Pois era. Nesse dia mesmo, nessa hora, foi que ele morreu. Lá no hospital. Até tinha muita raiva, mas, do céu, era pra nós ter assistido a morte dele, nós assistimos por causa de uma colega que não deixou. Acho que ela pensava que não ia fazer esse pai a fazer no hospital. Mas, também, o hospital não aceita essa escurracina, né? Que eles viram que aquela pessoa tá na hora da morte, eles não querem aceitar, né? O pessoal também, também tem isso. Pois é, meu irmão, eu sofri muito com a minha família, mas tô tão satisfeita. Eu sou tão alegre. Eu tô, no meu coração, só eu sei, porque eu não choro. Nunca chorei. Não sei o que é choro, porque eu não choro. Não choro, não. Tem nada que fazer chorar. Mataram meu marido, mataram meu filho. Meu filho vingou a morte do pai dele. Vingou a morte do pai dele. Aí, ele matou o cara que matou o pai dele. Foi-se embora. Eu fui deixar ele em Fortaleza. Botei ele pra ir-se embora. Ele foi. Depois não se deu bem por lá. Voltou. Quando chegou, os caras botaram atrás dele. Eu digo, agora é agora. Você vai-se embora de novo. Fui pra Fortaleza de novo com ele. Arrumei dinheiro. Botei ele pra ir-se embora. Aí, ele foi-se embora dessa vez. Aí, ele não voltou lá. Ele ficou por lá. E ficou, e ficou. Sei que tava vivendo a vida dele. E por lá, você sabe, essas coisas sempre acontecem. Aí, um cara lá que tinha, tinha, soitava pai, soitava mãe. Quando bebia, era uma coisa mesmo. Só era pra dar trabalho à polícia. Quando foi um dia, era o maior amigo dele, esse cara. Era o maior amigo dele. Esse cara, quando foi nesse dia, aconteceu dele vindo, fez um esparrafato medonho. Aí, a mãe dele veio e chamava. Ele, ele foi, trouxe ele. Aí, ele com raiva não veio. Quando chegou, baixou o pau no meu filho. Baixou o pau, uma barra de ferro. Quebrou o baracão dele, quebrou um bocado de coisa, acabou as coisas, tudo. Já tinham matado o irmão dele, já, tá vendo? Já tinham matado o irmão dele. Aí, só sei que, dessas vezes, o pebre apanhou muito. Meu filho, ela chamava ele só de pebre. Apanhou muito. Aí, nessa viajinha, ele matou ele. Aí, matou ele. Aí, a polícia mandou ele, ele veio-se embora. Ele veio-se embora pra Santarém. Ficou aí na casa do irmão, né? Aí, se tratou, se tratou, ficou bom, ficou por lá. Aí, só sei que, depois, ficou muito tempo. Já tinha, via moça, tudinho. Aí, mesmo, vim-se embora pra Altalegre, no Pará. Diz ele que lá, coisa meiaudona. Botou um... um... um bicho, né? Aquele que a gente mata gado, como é que chama? Né, do céu? Um açougre. Um açougre. Aí, ele botou um açougre, ia pro outro lado do rio, comprava gado, comprava o veia, comprava tudo, né? Naquelas barcas. Aí, comprava tudo, trazia e botava tudo pra vender, né? Quando era sábado e domingo, ele fazia só churrasco pra todo mundo. Era doutor, era... Todo mundo gostava dele. Era de... Era os prefeitos, era o juiz, era advogado, era marido, tudo era louco por ele. Todo mundo. Ele dizia, mamãe, telefonava, mamãe, eu aqui, não é nem armado, porque aqui, ô lugar bom, é dom, mamãe. Todo mundo é meus amigas, as mulheres, ele passava com aquelas galinhas, comprava por lá, dava aquelas amigas, pega uma galinha pra amanhã to almoçar. Aí, dava, todo mundo gabava ele, gostava. E o maior amigo dele, que morava bem pertinho, tinha um botecozinho, e ele aqui com açougue. Quando era pra... pra um churrasco, ele é quem... ele é quem vinha assar, esse colega, né? É quem vinha assar, fazia tudo e tudo mais. E esse colega, eu fiquei, matou ele a traição. Nunca foi descobrir porque era, mas uma mulher conversou muito com a Marinês, e disse a ela, Marinês, eu tenho numa mente que ele matou pra não pagar um terreno que tinha comprado a ele e uma banda pra estudar o porco, uma coisa assim. Eu acho que ele matou ele pra não pagar. O Otão tinha inveja, porque todo mundo gostava dele, ele era muito querido aqui de todo mundo, mas a peito meio do colega, era meio difícil. Ele era um homem assim, eu tenho o tipo, não era antes. Era um mau, moreno, meio pretão. Moreno não mesmo. Aí foi tadinho, sei que mataram o meu filho. Eu sofrido muito, meu filho, meu filho, mas sou muito, não tenho arrependimento de ter tido meus filhos, ter sofrido muito por ele, e ela aí que sofreu muito. Essa aí sofreu, pra criar os irmãos, sofreu muito. Foi uma sofredora pra criar os irmãos dela. Mas eu era assim. Tchau, tchau. Tchau,